Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente vai conferir o filme Green Book, ou Guia, e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Esse é um drama baseado em fatos reais e ele conta a história do Don Shirley e do Tony Vallelonga, quando o pianista contrata o Tony pra levar ele numa turnê. O Don Shirley era um pianista negro que precisava fazer uma turnê pelo sul dos Estados Unidos. Numa época que aquela era uma das regiões mais racistas e segregadoras dos Estados Unidos. O roteiro desse filme é extremamente envolvente desde o primeiro segundo de filme. E assim, a ambientação dos anos 60 é muito envolvente e a gente fica assim com uma vontade de mergulhar nessa jornada junto com os personagens mesmo. É, a gente vê aqui o Tony e a família dele italiana. Algumas das cenas aqui com ele são memoráveis, né? São muito engraçadas. Boa parte da comédia do filme tá nessa relação dele com a família aqui também. E a gente tem a figura do Don Shirley que nos traz muito uma figura misteriosa, um ar assim da gente que quer saber um pouco mais do que é aquele personagem. E a dose de humor desse filme, assim, acho que torna alguns momentos mágicos desse filme. Porque é um humor super inocente e nada apelativo, então é gostoso de assistir. E ainda assim o filme nos traz um assunto sério. Ele fala bastante sobre as relações humanas, sobre a construção dessas relações, né? Sobre às vezes como é muito difícil aceitar como a outra pessoa é e como a gente às vezes tenta moldar a outra pessoa, as nossas ideias, ao nosso comportamento. Então o filme trata bastante disso, né? E ver essa relação do Don Shirley com o Tony nascendo ali dessa diferença entre os dois é muito legal. Porque justamente um precisa do outro, um tem o que o falta no outro. Então realmente esse filme tem esse aspecto bem interessante. E essa relação se constrói muito com um componente racial aqui. Porque a gente tem um pianista negro que ele é muito talentoso e precisa fazer essa turnê pelo sul dos Estados Unidos. Então a cada vez que o filme vai avançando, a gente vai ver nas bandeiras dos Estados Americanos que eles estão entrando ali. A gente vê que a relação ali vai ser complicada com aquelas sociedades. E a construção da relação dos dois também se dá muito pelas situações que eles vivenciam nesses lugares, né? Sabe aqueles personagens que são tão cativantes que a gente fica assim, alegre, triste durante o filme? É o caso. É incrível como a gente não quer que o filme acabe. E a gente quer saber mais e mais tanto do Tony quanto do Don Shirley. Eu acho que muito disso também é por causa das atuações, né? A gente tem aqui, por exemplo, o Viggo Mortensen, que é o nosso eterno Aragorn, do Senhor dos Anéis, né? E aqui ele tá muito bem. Ele traz um personagem que é o Tony Leap, é o Tony Vallelonga. E é um personagem que tem uma rudeza, assim, da natureza dele. É um homem simples, tem uma simplicidade mesmo na vida dele. Mas isso não faz com que ele não tenha uma personalidade muito forte, né? E isso vai interferir bastante no filme e na relação que ele tem ali com o Don Shirley. E o Marshall Ali tá, assim, excelente. Ele passa uma introspecção ali no personagem, ele passa, assim, um ar de mistério. Mas não é chato, ele é muito interessante. Então, realmente, a atuação dele tá maravilhosa. É, o diretor Peter Farrell, ele consegue explorar bastante essa relação entre os personagens. Ele que tem bastante experiência com filmes de comédia. Ele traz esse ar leve de comédia aqui, apesar da gente ter alguns momentos de drama mesmo. É um filme bem completo, ele consegue trazer isso, né? E o roteiro aqui foi escrito pelo próprio diretor, pelo Brian Curry e pelo Nick Vallelonga. Que, por acaso, é filho do Tony Vallelonga. E, assim, aqui a gente tem os anos 60 vibrantes, né? É um filme bem colorido, bem chamativo. Tu vê, assim, todos os figurinos. Tu vê toda a ambientação muito bem feita. E a gente entra numa máquina do tempo, curtindo tanto essa viagem com eles. Tanto a parte boa quanto os perigos, assim, da viagem. É outro ponto fortíssimo aqui, a trilha sonora. A gente tem um filme com uma trilha sonora excepcional, né? E esse é um filme de drama incrível, com algumas pitadas de comédia aqui, que trata de assuntos sérios, de relações humanas aqui, de racismo. E de como as pessoas podem mudar ao longo da jornada. E da importância das relações humanas também. Então, a nossa nota pro filme Green Book, O Guia, é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like. E te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E aí, pessoal, só pra lembrar que a gente vai ter uma série de vídeos aqui analisando filmes que estão concorrendo agora ao Oscar de 2019. Então, fiquem ligados nesses vídeos também. E até a próxima! E aí, tchau, tchau!